Fala galera do Museu da Pelada, a gente está aqui na cidade de Campinas para bater um papo com o Edmar. Ele que foi craque, fez muitos gols por onde passou, vai bater um papo aqui com a gente no auditório do Carex Sports Center. Olá galera do Museu da Pelada, chegou minha vez. Eu sou o Edmar, vou contar minha história para vocês pelos vários clubes que passei e tem histórias boas, vamos nessa. Edmar, você que é de Araxá, Minas Gerais, caçula de nove irmãos, mas que foi parar em Brasília para iniciar sua trajetória no futebol, como é que foi essa mudança e a sua infância? Então, eu sou mineiro de Araxá, meus pais são mineiros e no início da construção de Brasília, meus pais foram arriscar a vida para aquele lado. E eu fui para Brasília com meus dois anos, tive a oportunidade de ter, criar, ter toda a minha infância lá em Brasília, trabalhando muito para ajudar a família, né? Vindo uma família realmente, como fala, pobre, que necessitava, então todo mundo tinha que ralar. E eu, desde os meus nove, dez anos, que eu sempre corri atrás junto com meus irmãos, e aos dezesseis anos, quando jogava no futebol amador, lá em Taguatinga, na cidade satélite, eu fui visto pelo molheiro e convidado para fazer um teste, na época, no Brasília Esporte Clube. Foi quando eu fui, fiz o teste na categoria de base, passei, e aí sim, iniciou minha trajetória no futebol. E lá você foi bicampeão estadual, é isso? De 77 a 79 você ficou por lá, como que foi a sua passagem? A minha passagem na Brasília foi boa, foi meu início, com dezesseis anos, eu na categoria de base, fui artilheiro do campeonato de juniores, né? Aí, aos dezessete anos, eu já fui promovido para a equipe principal, e ganhamos o título do campeonato brasiliense, e eu me tornei artilheiro também no campeonato, né? Fomos bicampeões do campeonato brasiliense, e daí as coisas começaram, entendeu, a acontecer, né? Tive a oportunidade de vir com o Brasília disputar também a Taça São Paulo, na época, sendo um dos artilheiros da Taça, mesmo aí, com a nossa equipe sendo eliminada antes. E aí, as portas se abriram, entendeu, e realmente, vamos falar assim, eu comecei a pegar um dos voos mais altos, né, vamos dizer assim. E aí, de lá você foi para o Cruzeiro, voltou para Minas. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive, né, de se defender uma equipe grande, né? Mas, na realidade, eu fui, a princípio, emprestado, eu e mais cinco jogadores, que faziam parte ali do Brasília. Na época, o Cruzeiro contratava muito as promessas, né? E, na realidade, todos nós éramos promessas, vamos dizer assim, porque já vínhamos num centro, que Brasília, que não tinha um futebol muito reconhecido, para um time grande. E aí, na oportunidade, nos dois primeiros jogos amistosos que eu fiz, defendendo a equipe do Cruzeiro, chamado Cruzeiro do Futuro, né, que era essa equipe só de jovens, foi muito bem, e com isso o Cruzeiro adquiriu o meu passe definitivo, né, me adquiriu, e foi aí que, como eu não ia ser utilizado de imediato na equipe principal, foi quando eles me emprestaram para o Taubaté, para disputar o Campeonato Paulista. E aí, no Taubaté, você foi artilheiro do Campeonato Paulista, também, com 17 gols, já começou a aparecer aqui no estado de São Paulo, e depois acabou voltando para o Cruzeiro. É, então, quando o Cruzeiro me emprestou, entendeu, eu vim para o Taubaté, na realidade, para ganhar experiência, ganhar rodagem, no Campeonato, vamos falar, cascudo, como é o Campeonato Paulista, né, o Campeonato Difícil, para o Taubaté, na primeira divisão, e graças a Deus as coisas aconteceram para mim, entendeu, eu era muito aplicado, com muita dedicação, e o Taubaté, fizemos um primeiro turno naquela oportunidade muito bom, né, no qual eu fiz muitos gols, e ao final do Campeonato, quer dizer, me tornei o artilheiro do Campeonato, do Campeonato de Série A, chegando na frente de Careca, Sérgio Enxulapa, Sócrates, entendeu, que eram grandes jogadores, jogando em grandes times, né, então, realmente, aí, que as coisas, realmente, passaram a acontecer, para mim, em todo sentido, né, as portas se abrirem, e a parte financeira também, porque comecei a ser visto como um jogador conceituado. E aí, depois de uma briga muito grande, entre Cruzeiro e Taubaté, porque o Cruzeiro, quando me emprestou, ele tinha colocado uma clausa, que se o Taubaté me cedesse a terceiros, teria que indenizá-lo, na época, uns 5 milhões, coisa parecida, eles tinham pago 700 mil, no meu passo, na época, para o Brasília. E, como artilheiro, a valorização minha foi muito grande, e acabei que o São Paulo pagava 25 milhões, indenizava o Cruzeiro com 5, dava 10 para mim, e dava 10 para o Taubaté. E aí, houve aquela briga, né, aquela briga, o Cruzeiro entrou na Justiça Comum, tal, e aí, fez com que eu voltasse, fazendo uma, vamos dizer, um acordo com o Taubaté, para não exercer, entendeu, essa parte que ele tinha, que poderia ser exercida, que era ceder a terceiros, né. Então, acabou que essa clausa não foi utilizada, o Cruzeiro deu três jogadores para o Taubaté, o Vilmar, o Jarvas e o Mariano, 5 milhões em dinheiro, e fez um jogo no Minerão, com renda, para o Taubaté, para o Taubaté, me devolver e não exercer a clausa. E aí, eu retornei ao Cruzeiro. Para quem acha que ele não foi artilheiro, para quem não viu jogar, a gente falou, por enquanto, de três clubes, nos três ele foi artilheiro, foi artilheiro do Mineiro também, com 16 gols no Cruzeiro, artilheiro no Brasília, e artilheiro no Taubaté, e depois foi parar no Grêmio. Como é que foi a sua rápida passagem pelo Grêmio? Então, quando terminou meu contrato com o Cruzeiro, aí eu não consegui chegar a um acordo para a renovação. E foi quando surgiu a possibilidade de ir para o Grêmio, disputar o Gaúcho e a Libertadores. Entendeu? Foi uma oportunidade muito boa, o Grêmio tinha um time muito forte, e aí eu fui emprestado. Fui emprestado, disputei o campeonato Gaúcho, uma parte, né? Na verdade, eu já tinha terminado o primeiro turno, e disputei a Libertadores com o Grêmio. Então, fiz o meu gozo também, no Campeonato Gaúcho, briguei ali com a artilharia, na época o Geraldão, que jogaram o Inter, né? Nos Grenais, eu fui muito bem, porque em quatro Grenais, eu fiz gol em três. então, quer dizer, se eu comparecer no Grenais era sempre importante. Entendeu? E depois eu retornei ao Cruzeiro, depois dessa passagem foi do Grêmio, entrou outra diretoria no Cruzeiro, e aí pediu a minha volta, né? Quando terminou o empréstimo, e aí eu acabei renovando com o Cruzeiro por mais um ano. E nesse contrato que eu fiz, que era de um ano, no meio do ano, o Flamengo foi, quando estava vendendo o Zico, o Pau de Nézio, foi lá me contratar. Então, eu cheguei no meio do ano para o Flamengo, Flamengo renovando, né? Tinha sido, inclusive, campeão brasileiro de 83, em cima do Santos. E eu cheguei, e com a responsabilidade muito grande, né? Porque, na verdade, os dois anos meus no Flamengo, a minha disputa era muito acirrada, porque num ano, em 83, eu disputava a posição com o Cláudio Adão, né? Então, quer dizer, eu tinha que estar bem o tempo todo, mas consegui ser titular, joguei. E em 84, quem ficou na minha reserva lá foi o Nunes, que era o artilheiro das decisões. Então, o cara é muito querido pela Ticida, e eu tinha que estar, realmente, assim, muito bem. Fiz meus gols, fui na Libertadores, eu fui muito bem, entendeu? Nós chegamos, inclusive, esse ano, na semifinal, né? Até na melhor de três com o Grêmio. Nós ganhamos, perdemos no Sul, ganhamos no Maracanã, e viemos para a terceira partida aqui em São Paulo. Né? Naquela época, era para decidir, jogava fora dos domínios. Só que eu tinha machucado, então eu não joguei, entendeu? Na primeira fase, eu joguei, joguei, vamos falar, as oitavas, as quartas, e depois eu não joguei mais, justamente no jogo contra o Grêmio, lá, eu machuquei o joelho, e aí eu acabei ficando de fora, e não joguei as outras partidas, mas eu fiz, já tinha sete gols, era o artilheiro da Libertadores, entendeu? Estava num momento muito bom, e infelizmente eu não tive a sequência, né? Eu acho que a minha passagem no Flamengo, ela foi boa, mas se eu não tivesse tido a contusão, ela teria sido melhor, porque no meu melhor momento, entendeu? Foi quando eu machuquei. Edmar, vamos falar de goleada com a camisa do Flamengo, Santos e Flamengo, 5x0 para o Flamengo, e também Flamengo e América de Cali, 4x1. Quais são as suas lembranças desses jogos, você que marcou nas duas partidas? Então, esses jogos foram jogos importantes, foi justamente o que eu te falei, eu estava num momento muito bom, porque nós vencemos o Santos aqui no Murumbi, 5x0. O nosso time estava, vamos falar assim, jogando o fino da bola, com o Leandro, o Mose, o Adilho, o Filial no gol, o Andrade, o Adilho, o Tita, o Bebeto, o Will, então tinha uma galera que realmente estava voando. E ganhamos bem aqui, ganhamos no Maracanã também no América de Cali, entendeu? Fiz gols também, fiz gols nas duas partidas, assim, era um momento muito especial, o Flamengo vinha muito bem. Era uma pena, porque se tivéssemos passando ali para o final, tinha grande chance, entendeu? De ter sido campeão da Libertadores. Edmar, acredito que a sua passagem pelo Guarani tenha sido muito importante, porque você está na região morando hoje, depois de se aposentar, né? Além dos jogos, dos gols, da identificação que você criou, por que você ficou na cidade também? É um carinho que você tem pelo Guarani? Na realidade, eu vim depois do Flamengo para o Guarani, né? O Guarani, na época, o Beto Zini trazia muitos jogadores, o Guarani tinha uma equipe muito forte, e eu vim em 85 para o Guarani, e tive uma passagem muito boa, foi um ano muito proveitoso, porque fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em Campinas, jogaram o Guarani e o CSA, que deixou a torcida calada quando o Luizão encobriu o Valdir Pérez, e fez CSA sem Jacózinho, 1 a 0. Mas o Guarani descobriu o mapa da mina com esse gol fácil do artilheiro Edmar, 1 a 1. Edmar seguiu em frente, chegou novamente ao gol, Guarani 2, CSA 1, foi esse aí, ó. Com o mapa na mão e a bola no pé, Edmar fez mais um, Guarani 3, CSA 1. Quem chegou lá no fundo da mina, quem fez, quem fez, ora, ora, Edmar de novo, Guarani 4, CSA 1. E o próprio Edmar fez o quinto gol do Guarani. Mesmo com o Guarani desclassificado, ele é o artilheiro da taça, com 20 gols. Entendeu? Eu fui o maior goleador do ano, porque ganhei bola de prata, ganhei chuteira de ouro, entendeu? Então, assim, foi bem marcante a minha passagem no Guarani. Acho que eu sou o único artilheiro sozinho de Campeonato Brasileiro na história do Guarani. Um Guarani que teve N jogadores aí de frente, de qualidade, como Careca, Jorge Mendonça, Amoroso, Luizão, entendeu? Djalminha. Então, Djalminha, são jogadores que marcaram muito a presença no Guarani. Então, pô, em cima disso tudo aí, você vê, eu sou o único artilheiro na história do Guarani sozinho de Campeonato Brasileiro. Eu saí do Guarani e fui para Palmeiras, né? Inclusive, você entra em uma situação inusitada. Por quê? Porque o Guarani, ele queria me vender para o Benfica de Portugal e eu cheguei a conversar com os dirigentes portugueses e tal, tive uma reunião lá no Rio, mas, infelizmente, não cheguei a um acordo e na época o Guarani teve uma atitude até assim, o Guarani não, os dirigentes do Guarani, eu não posso pôr o Guarani, os dirigentes, quem estava lá como dirigente não teve uma atitude honesta comigo, porque acabaram me afastando para treinar sozinho e depois queria me vender para um time no Paraná lá, que eu falei que não ia porque até como um castigo, sabe? Porque eu não quis ir para o Benfica. E aí, depois de muita conversa, fiz uma coisa com o Palmeiras, o Palmeiras me queria emprestado e eu falei que emprestado não ia, só ia em definitivo. E como o Palmeiras tinha acabado de comprar o Mirandinha, aí eles não estavam com, vou falar, dinheiro disponível para fazer outra compra também de outro atacante. E aí, eu acabei fazendo um acordo para ele, eu dei o dinheiro para o Palmeiras, o Palmeiras fez a compra do meu Pásco, do Guarani, aí eu emprestei para o Palmeiras. Então, eu fiz uma transação apostando no meu futuro e deu certo, entendeu? Infelizmente, no Palmeiras, naquele ano, nós perdemos o título, lembra? Na final do Paulistão para a Inter de Limeira, nós com um time muito forte, a Inter também, tinha um time muito calejado, jogadores que jogaram tudo em time grande, então, jogadores cascuros, vamos dizer assim, e acabou ficando com o título, nos dois jogos, 0x0, 2x1, e depois de 11 anos já que o Palmeiras não ganhava, teve essa oportunidade e não ganhou. E aí, eu peguei e fiz um acordo com o Palmeiras, o Corinthians me queria, eles tinham preferência de compra do meu Pásco, que eu tinha dado para eles, mas aí o Corinthians queria e eu acabei saindo, como tinha o Mirandinha lá, eu fiz um acordo com o Palmeiras, e acabei indo para o Corinthians e que foi realmente um momento assim, excepcional na carreira, fiquei quase três anos no Corinthians, muitos gols, conquistando o título de campeão paulista, chegando em uma outra final também, então, 87, 88, nós chegamos na final, ganhando, perdendo em 87 para o São Paulo, né, e naquele, na semifinal, naquela arrancada memorável que o Corinthians deu no segundo turno e eu fui artilheiro do campeonato paulista naquele ano, e na semifinal, aquela goleada histórica, né, contra o Santos, aquele 5x1, no Morumbi, no qual eu fiz quatro gols. As semifinais do Polistão esquentam, e esquentam para valer, Santos e Corinthians no Morumbi, Birubiro lança lá da esquerda para Everton, ele vai ao fundo e cruza, olha só a entrada de Edmar, 1x0, Coringão, vale a pena ver de novo, não vale? Confira aí o toque de ombro do Edmar, gol de ombro é demais, hein? Timão estava demais, ganha um presentão agora, Toninho Carlos, que é isso, atrasou mal, Edmar aproveita bem, agradece e faz o terceiro gol do Corinthians. Que atrasada de bola, ô meu, assim é uma festa, assim é uma festa para o Edmar e para toda a galera corintiana. Agora a cobrança de falta, perto da área do Santos, cabeçada, chute, a bola sobrando para Edmar, ele de novo, e ele não perdoa não, olha aí, sobrou para ele, ele faz, mais um gol, veja agora, por trás, o chutão de Edmar, e o goleirão, Rodolfo Rodrigues, inteiramente, como diria o locutor, de antigamente, inapelavelmente batido. Está demais o Corinthians, hein? Olha a tabelinha do Dida com o Edmar, que leva dois, e apanha o rebote do goleiro para fazer. Corinthians é cinco, Santos um. Que golaço, é muita emoção. Uma vitória realmente marcante, e segundo, até eu soube, depois, entendeu, que eu era o único jogador no clássico, Corinthians e Santos, na história, de ter marcado quatro gols no jogo, então, para mim também, é uma marca, então, ficou feliz, sabendo que teve um rei do futebol jogando esse clássico várias vezes, e essa honraria está caindo para mim, entendeu? Edmar e o Viola, conta aí para a galera que não sabe o porquê que o Viola apareceu com o futebol, qual o motivo do Viola ter feito o gol de 88? Então, o Viola é o garoto da base na época, né, que estava ali esperando a oportunidade, e eu acabei que em 88, eu não joguei, entendeu, às quatro, eu fui convocado para a seleção, e nós estávamos na fase final do Campeonato Paulista, e aí foi uma opção minha, entendeu, de ir para a seleção, eu nunca tinha sido convocado, e para mim era uma oportunidade de vestir a camisa amarelinha, que é o sonho de todo jogador, e eu preferi ir para a seleção, pedi, conversei, e... o Corinthians liberou, e eu acabei indo para a seleção, e aí sim, veio a oportunidade para o Viola, eu acho que nos jogos, dois, dois, três jogos, o Jair Pereira tentou o Everton como centroavante, a coisa aconteceu, e aí vem na final, ele colocou o Viola, foi quando o Viola entrou, fez o gol aqui do título contra o Guarani, né, aqui no Brinco de Ouro, e aí eu falo para o Viola, brinco tudo a ver com o que eu encontrei, eu falo, pô Viola, o senhor se agradece a mim, porque se eu fico, não ia ter a oportunidade não, mas ia ter que esperar mais, entendeu, e aí surgiu ali, o Viola fez o gol, e depois, realmente, venceu o jogador que foi, também fazendo muitos gols pelos cultos que passou. E a sua ida para a seleção foi para as Olimpíadas, de 88, em Seul, onde a seleção foi prata, e você estava com Romário, grandes craques lá, queria que você contasse também. Eram jogadores de qualidade, entendeu, o Tafarel, o Jorginho, a Luís, o Nelsinho, aí vinha Romário, Giovanni, Bebeto, Neto, João Paulo, então, eram todos jogadores de alto nível que jogavam nos seus clubes muito bem, e naquele momento ali foram chamados para defender a seleção, e eu, para mim, fiquei muito feliz porque, assim, eu já tinha feito muito no futebol e não estava tendo a oportunidade na seleção, e eu já estava com meus 27 anos, 27, 28 anos, e a oportunidade não vinha, porque também é aquele negócio, a briga minha na posição, ela sempre foi muito acirrada, porque eu sempre estive perto da seleção e não ia, 82, eu com meus 22 anos, na época o Tele, conversou comigo, continua, vou te chamar, fui chamado para a seleção paulista, eu e Sarginho Chulapa, na época, os dois atacantes, e esperava sempre a convocação e ficava entre os 30 e acabei não indo para a Copa de 82, entendeu? Depois do Tele ter conversado muito comigo, até achei que deveria ter ido porque na realidade estava indo o Sarginho Chulapa e o Careca, o Careca machucou já quando estava lá e o jogador que estava na lista dos pré-convocados era eu, entre os 30 ali e acabei ficando de fora porque acabaram com influência, sei lá, levaram o Albert Dinamite que era a mesma característica do Sarginho Chulapa, entendeu? E acabei ficando de fora e 86 a mesma coisa, estava muito bem em 85 maior artilheiro do Brasil, artilheiro do brasileiro, artilheiro chuteiro de ouro, bola de prata, aquele negócio todo e fiquei de fora também em 86, sempre na lista dos convocáveis, mas fiquei de fora e quando surgiu essa oportunidade eu falei, ah, eu tenho que ir para a seleção e aí foi quando eu deixei de jogar as finais do Paulistão de 88 para servir a seleção e ter oportunidade de jogar com essa galera toda que eu citei que eram jogadores que estavam muito bem no momento. Antes eu fui para a seleção principal fazendo uma excursão na Europa, jogamos contra a Suécia, jogamos contra a Noruega e contra a Áustria e eu fui bem porque eu fiz gol contra a Noruega, eu fiz gol contra a Áustria e voltei com moral dentro da seleção. E aí depois disso estão a Olimpíada, quer dizer, infelizmente perdemos a final para a União Soviética na prorrogação, aquele 2x1 que até hoje está na garganta e infelizmente vai ficar porque não tem mais jeito, mas nossa seleção merecia o ouro por tudo aquilo que fez, pelo que jogou, entendeu? pelo que foi o jogo, mas a bola é aquele negócio, quem põe a bola lá dentro é que leva os méritos e naquela ocasião a União Soviética levou porque fez 2x1 e ganhou o título, ganhou a medalha de ouro. Edmar, depois você foi para a Itália, ficou alguns anos lá, jogou no Japão também, passou pelo Galo, Santos, Rio Branco e veio terminar aqui no Campinas a sua carreira. Como que foi para você jogar no Japão e na Itália fora do país? Olha, eu fui para o Pescara quando eu retornei. O campeonato italiano naquela época era muito difícil, muito. Para ir para a Itália era muito difícil, por quê? Era o maior campeonato do mundo, só jogava três estrangeiros por time. Não era a Europa comunitária, qualquer jogador era estrangeiro na Itália. Então, para ir, entendeu? era complicada. São os melhores. Então, jogava no Pescara, jogava eu, Tita e o Júnior. Eram os três estrangeiros. Aí tinha o Napoli com o Careca, Maradona, alemão, a Inter de Milão com o Lota Mateus, o Bremer, o Klisman, o Mila com o Raika, o Bullitt, o Van Basten, os holandeses, e aí vai Canizia no Verona, Platini, vários. Outros brasileiros também jogando lá, como o Casagrande, jogando no Asco, o Toninho Cereza, na Sampdoria, Renato Gaúcho, na Roma, entendeu? E outros nomes todos distribuídos ali nos times. Um campeonato muito complicado, quer dizer, eu não fui para um time de ponta, quer dizer, tive mais dificuldade ainda, porque era um time de meio, de tabela para baixo, entendeu? Jogava muito atrás, sofria muito. E eu, com o meu estilo de jogo, que era mais de vir trabalhar a bola junto com a galera, entendeu? No meio ali, para chegar, para finalizar, lá não tinha muito isso, era muito bola longa, e quer dizer, você subia aqui, olhar o Líbero já estava lá atrás com a bola, então, quer dizer, a dificuldade ainda foi muito grande. Não tive a mesma, vamos falar, a mesma, não vou falar atuação, vou falar o mesmo número de gols que eu fazia aqui, e eu não consegui fazer lá, por causa dessas dificuldades, entendeu? Mas, assim, tive a minha participação dentro daquilo que ele também me procure, entendeu? foram quatro anos ali, jogamos dois anos Série A e depois de Série B, mas uma experiência muito grande, e depois retornei o Brasil, jogando no Atlético Mineiro, no Atlético Mineiro, retornei, fui campeão mineiro com o Atlético, inclusive, que era o time do meu pai, que era atleticano e tal, e o Atlético fiz a passagem no Santos, uma rápida passagem, joguei no Guarani outra vez, disputando o campeonato brasileiro, e foi quando eu fui para o Japão, o Japão, quer dizer, o futebol do Japão começando, expandindo, aquele negócio todo, e fui para um time para tentar subir de divisão, e fui para lá, deu certo, em primeiro, fui até sozinho, fiquei quatro meses lá sozinho, e consegui o objetivo de subir o time, né, e depois fiz um contrato de dois anos e meio, e no total, fiquei três anos no Japão, né, uma experiência maravilhosa, seja ela futebolística, como cultural, então, realmente, uma coisa fantástica. Edmar, para a gente encerrar agora, depois você retornou para o Brasil, jogou mais um pouco no Campinas, já tinha uma parceria com o Careca aí, entre vocês, mas como que é o Edmar depois das chuteiras? O Edmar que gosta de futebol, que não quis entrar muito para o futebol como técnico, dirigente, como que é o Edmar depois das chuteiras? Conta para a galera aí. O cara é assim, o meu Careca, quando nós retornamos do Japão, provavelmente nós retornamos juntos, encerramos a carreira junto, ele lá no Caxio, eu estava lá no Cofre, eu fiz um jogo mais, até ele voltou ainda, ele jogou três meses no Santos. E nós fizemos uma parceria e fizemos esse complexo esportivo aqui, na sociedade, e eu já entrei de cara, entendeu? Porque eu falei, ah, não quero mais, né? E nisso aqui veio a ideia de formar o Campinas, vamos fazer um time também aqui em Campinas. O trabalho foi muito legal, no primeiro ano, eu, o meu Careca, inclusive atuamos no Campinas, para fazer o marketing do time, nós atuamos, eu era dez e ele era nove. E, então, jogamos aí, na época, B1, a série, e quando entramos no Campeonato Paulista, e foi muito legal, então, uma experiência fantástica também, fiquei aí, fui presidente do Campinas, fui treinador da base por cinco anos, do Sub-20, entendeu? E como treinador, fui bem também, porque ganhamos três títulos, chegamos em cinco, em seis anos, e nós chegamos em cinco finais e ganhamos três. Então, quer dizer, só que na sequência, eu, entendeu? Você fala, eu é demais, não era isso que eu queria, né? Eu acho assim, eu já tinha feito tudo isso aí, ao longo da minha carreira, com um jogador, porque concentrava, viajava, entendeu? Você tinha que ser um indicado de muita coisa que às vezes você gostaria de estar fazendo por causa da profissão. E depois que eu parei, e acabamos também com o time ali, assim, eu falei, não, não quero mais nada, vou ver minha vida, vou curtir minha vida, afinal de contas, eu estou descendo o morro já, entendeu? Então, estou mais jogando meu futebol, faço minha academia, curto aí minha saída, entendeu? Com a galera, e boa, acho que que os filhos estão criados, tudo definido, estão tranquilos aí, vivendo a vida sem estresse. valeu galera, participação, foi muito legal aí estar falando para vocês aí do canal Museu da Pelada. Museu da Pelada. Legenda Adriana Zanotto